Vamos tentar galera, um top speed aí, novamente, se inscreve no canal, deixe seu like, curte, comenta e compartilha, não sei se eu vou ter memória, bateria, trafica, a câmera está descarregando muito rápido, no outro deu 154, né, só outra vez. Vamos baixar nessa vez, para ver se mais forte é essa. Vamos lá, vamos lá. Olha a carreta. Tá doido, a carreta tá uns 120 ali, velho, puta que pariu. Eu cuspei para passar. Será que está gravando? Eu só baixei viu galera, sem superman, sem nada. Vou mostrar para vocês aí. Top speed aí. Falei que se abaixasse dava bom. 127. Então segue o vídeo aí. O vídeo lá com a 160, lá ela chegou só a 124. É, eu não abaixei né, se eu tivesse abaixado ia sacanagem, os caras estavam de peito aberto e tal. Fiquei com baú ainda. Mas é isso aí. 127, é o que eu imaginei. Ganhou 4 de final. Igual na época da FAC, que a FAC que eu limitava em 129, começou a limitar em 123. Aí 133. Aí ó, subi no morro. Agora a mix limitava em 123, agora limita em 127. Entendeu? Depois eu vou arrumar o painel. Agora o painel arrumado, ela vai passar de 140. Ela vai limitar como se fosse uma 160 lá. Olha lá. A 160, eu dei a 160 abaixadinho lá, ó, limitando em 142. Era a hora, era a hora. Ali sim, uma fantasia ali. O cara querendo limitar. A 160 tava limitando ali. E a 160 também limita em 127. Então aí ia ser fino, velho. Ia ser um rachinho épico. Mas é isso aí. Acompanha o canal, vai ter vários testes. Vamos pôr do lado uma fantasia em 60. E aí tem as duas fases lá, né? Que aqui é revanche. Vou ver se eu arrumo de capizão pra ela. Foi só gravando aí, galera. Fiquem todos com Deus, acompanha aí. Vamos ver até onde que a câmera se carregar. Vamos fazer a curvinha embalada, ó. Bora! De furgão! Uh! Tá andando, hein? 119 ali na curva de GPS. Painel aí. Estaria com 135, 134 mais ou menos. Gravando ainda. Então vamos embora. Vamos vendo aí as maluquices. Quem sabe alguém não acelera aí conosco. Aí, ó. Tessãzinha aí, ó. Tessãzinha. 2008. O lugar que eu tive. Subidão pesado, hein? Aqui vai. Aqui vai. Aqui vai. Smithzão. Tá sujo, mas tá bonito, hein? Tá andando, hein? O que é aquilo ali na frente? É uma cross ou uma lander? Uma XRL ali também. Tá embalado, não dá pra buscar mais, não. Ah, ainda tem caminhão na curva, ó. Tchau. Tchau. O que é isso?